Olá, muito boa noite, bem-vindos à TVZorra mais uma vez e hoje eu estou aqui num mundo que eu adoro, o mundo dos dinossauros, na exposição que está aqui no final da vila e merece ser vista. Nós vamos espreitar o que é que está lá dentro. Bora, venha comigo. Então, muito boa noite, estamos aqui com a Ana Luísa. Boa noite, sim. Então diga-me lá, o que é esta exposição itinerante de dinossauros? Isto é, uma exposição de dinossauros insufláveis, cinema, escavações, paisalos gigantes, tudo incluído no mesmo preço para as crianças poderem divertir na sua terra, não é? Ou turistas, não é? Porquê? Porque nós normalmente no Natal temos um espetáculo de circo, porque eu sou a Luísa Cardinal, portanto sou cardinal, e trouxemos de França esta novidade, portanto os dinossauros itinerante para andar de cidade em cidade, onde todas as crianças podem visitar. E anda pelo país todo? Pelo país todo. E o que é que vos chamou neste mundo dos dinossauros? Desculpa? O que é que vos chamou mais neste mundo dos dinossauros? Como nós, mesmo como artistas, antes de ter a nossa tenda, o nosso espetáculo por nossa conta, nós sempre fomos artistas, andámos muitos anos no estrangeiro, então quer dizer que no estrangeiro nós conseguimos ver as novidades que em Portugal não existem, não é? Pronto, e foi em França que nós vimos esta exposição e dissemos, olha, é uma boa ideia para levar para Portugal, já que há o Parque da Lorinhã sempre fixo, não é? E nem toda a gente tem possibilidades de ir ao parque, não é? Por causa dos pressários, do preço. Então isto agora também é uma crise, e a distância. Então nós apostámos em trazer para Portugal esta exposição de dinossauros, montada na nossa tenda gigante, e é a primeira vez aqui em Vila Nova de Mil Fontes. E são muito bem-vindos, e digamos lá, temos aqui, temos puzzles, temos histórias de dinossauros? É, temos o recorrido dos dinossauros, depois temos os puzzles gigantes, que é para os meninos construírem com os pais, de um lado e do outro, temos os insufláveis, temos o cinema, com duas filmagens de dinossauros, dois filmes, temos as banheiras de areia com os ossos, não é? À procura dos ossos, dos dinossauros. E depois temos as minhas famosas pipocas. Claro, não pode faltar. Não pode faltar. Pronto, sempre uma pequena parte de souvenirs para as crianças, para você é sempre uma... Sim, sim, sim. Muito bem, achas muito bem. Agora, se quer podemos já dar a volta. A gente vai já dar a voltinha. Prontos, prontos. Vamos então dar a voltinha e ver o que há por aqui e foi um gosto. O gosto é todo meu. E venham cá, isto é diversão pura. É, venham cá. Eu sou uma criança aqui no meio já. Não, é que ainda por cima é a primeira vez, não é? Exatamente. É a primeira vez aqui em Vila Nova de Mil Fontes, então agradecia que viessem visitar-nos para podermos voltar outra vez. Tal e qual, venham cá, vamos conhecer o mundo dos dinossauros. Obrigado. Bom, e acabamos por aqui a nossa visita na exposição de dinossauros. Venham ver, é muito giro, tem quiz, tem insufláveis, tem cinema, tem a história dos dinossauros e é um passeio muito interessante para os mais pequenos. Eles podem vir, divertir-se, pular, dançar e ver todos os dinossauros. E nós vamos andar por aí, já sabe, teve a zorra em qualquer lado. Obrigado, sejam felizes. Obrigado.